Boa noite, queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Normalmente, para este servidor, é um prazer acompanhar-lhes. Hoje estamos em nosso terceiro tema. Esta semana, que é uma semana de grandes bênçãos, porque o Espírito Santo nos acompanha e é nosso professor, nosso mestre. Assim, espero que vocês sintam uma corrente benigna da parte de toda a equipe que está lá orando nesta campanha, intitulada Uma Mensagem para os Tempos Finais. O tema de hoje é muito interessante. De antemão, eu quero saudar a todas as pessoas que estão nos sintonizando em diferentes meios de comunicação, como via internet, em canal aberto, aqui na Igreja de Bela Vista. Receba nossa saudação. Para todos, é um prazer acompanhá-los. Espero que este tema de hoje seja de grande bênção espiritual. O tema a ver foi um tema muito importante, porque nós notamos que o Senhor está disposto a dar-lhe a Sua Igreja um poder para que a Igreja possa terminar a obra que há encomendado. Com este poder que vamos finalizar. Mas eu quero dizer uma coisa importante, meus irmãos. Para o Senhor trabalhar pelos outros, precisamos de uma transformação profunda no coração. Esta é a ênfase desta semana. Os temas estão apontando as mensagens que necessitamos para estes tempos finais. O tema de hoje é um tema interessante porque tem como título o testemunho da testemunha fiel. O que é este testemunho? Porque é tão importante para a Igreja. E o que Cristo quer dizer à Igreja neste tempo? O tema de hoje promete muito, mas também eu quero dizer algo para começar. Este tema é um tema que principalmente eu preparei para mim. Porque creio que se alguém que necessita de uma transformação, deve ser o pastor. Se alguém necessita levantar-se de maneira diferente, deve ser o pastor. Se alguém necessita levantar-se de maneira diferente, é o líder de toda a Igreja. Por isso, quero começar dizendo-lhe que o tema de hoje é um tema bem direto. O primeiro que está na frente sou eu, o testemunho da testemunha fiel. Vamos começar orando para pedir no Senhor que nos dirija neste tema especial. Eterno Pai que está no céu, temos a certeza e a segurança que em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo está no meio de nós. e temos a certeza e a segurança que traga uma mensagem potente para a Igreja. O motivo é que vivemos nos momentos finais deste mundo. O relógio está por indicar que o tempo será terminado. E necessitamos levantar-nos, necessitamos purificar-nos, necessitamos ter um novo coração, necessitamos, Senhor, ter o caráter de Jesus. E necessitamos proclamar uma mensagem potente ao mundo e somente será pregado pelo testemunho. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem uma mensagem importante para esta Igreja. Permita que esta mensagem seja aberta e livre e que todas as pessoas que estão nos sintonizando sintam que a mensagem é para elas. É uma mensagem para mim, é uma mensagem para todas as pessoas que nos escutam. Neste momento, abre nosso coração e abra com sinceridade. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Quero começar com uma mensagem que está em Amós, capítulo 9. Uma passagem bem interessante. Vejam que a passagem diz assim, Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. A Escritura começa hoje nos apresentando que Deus necessita sacudir o Seu povo. Deus necessita sacudir o Seu povo. Deus necessita despertar o Seu povo. E Ele tem meio para fazê-lo, irmão. E Ele vai fazer. Isto é uma promessa bíblica. Em eventos finais, a serva do Senhor analisando este texto, O Senhor vem pronto. Em toda a igreja deve haver um processo de purificação e de sacudidura. Porque entre nós, há homens ímpios que não amam a verdade e nem honram a Deus. Tremendo a mensagem que a serva do Senhor apresenta, O problema que teremos é que no meio de nós há pessoas que estão enganando a si mesmas e Deus necessita sacudir a Sua igreja para que a igreja desperte e que esteja preparada para dar a última mensagem e que neste momento Deus tem a misericórdia de nós. Agora, o que é isto de uma sacudidura? Como é isso de um testemunho que vai tirar a igreja e fará despertar? Como funcionará isto? É interessante, meus irmãos, o Senhor deu muitos ensinamentos. Sabe que um dos sinais do fim que chamam a atenção nas Escrituras e que pouco nós analisamos, talvez prestamos mais atenção aos problemas políticos, aos problemas econômicos, olhamos a natureza que está convulsionando, mas não estamos olhando dentro da igreja. E eu vou dizer uma coisa, um dos grandes sinais do fim ocorre hoje em dia dentro da igreja. Um dos grandes sinais pela qual temos que ter atenção. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, a Escritura diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai ocorrer o quê? Se esfriará. Por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta é uma má tradução. No grego original, não diz assim, em grego original, dá uma ênfase muito mais potente. Veja o que diz Mateus 24, 12 pela versão bizantina, interlineal, grego e espanhol. E, por aumentar a violação da lei, se esfriará o amor da maioria. Veja que distinto, por pisostear-se o mundo, a lei de Deus e a igreja ter contato com o mundo, o que vai dar como resultado? Que a maioria, esta maioria, o amor se esfria, meus irmãos. Pela maioria, pelos eleitos estarem conectados no meio do mundo e o mundo começa a pisotear e a pisotear a lei, a igreja será afetada. Agora, nos eventos dos últimos dias, a serva do Senhor disse, haverá sacudidura. Em seu tempo, a palha deverá ser separada do trigo. Devido que a iniquidade abunda, o amor de muitos tem esfriado, é precisamente o tempo, quando o genuíno será o mais forte. Quem vai ser o mais forte? O genuíno será o mais forte. Agora, como funciona isto? Como é que o amor tem esfriado? Como é um amor fingido? Sabe que o apóstolo Paulo falou muito sobre a condição da igreja? Eu apresento em 2 Timóteo capítulo 3, eu sei que muita gente usa essa passagem para falar do amor do mundo. Irmãos, por favor, essa passagem aponta para a situação interna da igreja. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Está falando da condição de nossa igreja, meus irmãos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, impiedosos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se, tremendo. É uma tremenda repreensão por parte do apóstolo Paulo. Aparentarão piedade, mas por dentro, em realidade, estão vivendo toda a lista que acabamos de falar. Sabe que a serva do Senhor falando sobre esta mesma passagem, eu gosto sempre de fazer um paralelo em seu contexto. No livro Filhos e Filhas de Deus, página 294, um dos pecados, que constitui um dos sinais dos últimos dias, é que os cristãos professos são amantes dos prazeres mais do que Deus. tratar sinceramente com vossas próprias almas, investigar cuidadosamente, quão poucos depois de um exame fiel, podem levantar os olhos ao céu e dizer, sou amante dos prazeres mais do que Deus. Quão poucos podem dizer, estou morto para o mundo, minha vida está escondida com Cristo em Deus, aquele que em mim aparece, eu também aparecerei a ele em glória. Tremendo, veja como existe uma concordância com o mesmo conceito que aplica o apóstolo Paulo? Paulo tem uma contraposição sobre a atitude de alguns que apresentam a maioria, uma vida falsa, um amor fingido, aparentam ser cristãos e não são. Sim, há uma contraposição com os que são sinceros. Eu não quero que tenha uma contradição. Segundo Timóteo 3, 10 e 12, mas você que tem seguido a minha doutrina, não há diferença. Isso, o verdadeiro cristão permanece na doutrina, permanece fiel, meus irmãos. Conduta, propósito, fé, longa-animidade, amor, paciência e também todos os que querem piedosamente, querem viver em Cristo Jesus, vai padecer? Irmãos, os que querem levar uma vida distinta Paulo apresenta diante do grande pecado que envolve a igreja, sabe o que ele vai passar? É um fanático. É sensacionalista. Sua mensagem todo o tempo estão apelando, dizendo que as coisas estão mal. Essa pessoa tem que ter cuidado com ela e receberão perseguição. Se irmãos, se perseguiram Jesus, que era o nosso maior mestre, Jesus disse, perseguirão a vocês também. Em filhos e filhas de Deus, o irmão White disse, na página 294, há um lado da linha ou em um lado da linha estão os seguidores de Jesus Cristo, que se nega a si mesmo. O outro, os complacentes amantes do mundo, preocupando-se com a moda, condescendendo com a frivolidade e alimentando os prazeres proibidos. O cristão não pode cruzar essa linha, não tem lugar ali para ele. Nota a contraposição das duas maneiras, dos dois lados. O triste de tudo isso, meus irmãos, é que uma grande maioria estão vivendo uma vida fingida dentro da igreja. E quero dizer algo com todo respeito. Muitos de nós, como líderes, pertencemos a esta grande maioria. Sabe que o Senhor Jesus Cristo deu muitos ensinamentos e muitas parábolas que são atuais para 2012. Uma das que mais me chamou a atenção é a parábola do semeador. O semeador apresenta todas as fases daqueles que em algum momento escutarão a mensagem. Quero começar com o primeiro grupo, por exemplo. Em Mateus 13, 4, Jesus disse, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Este grupo apresenta as pessoas que ouvem a mensagem e sabem bem e ao cair elas agarram-se em outra coisa e a pessoa não crê e nunca terminam sequer na igreja. Não aceitam. Mas é interessante que Cristo fala de um segundo grupo em Mateus 5 a 6 e a outra parte caiu em pedregais. onde não havia terra bastante e logo nasceu. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Outra parte da semente caiu onde havia abundância de pedras quando a raiz da planta começou tentar a brotar. Não conseguiu porque não tinha oportunidade, porque estava sufocada. Isso representa as pessoas que só escutam a mensagem acham tremenda, maravilhosa, mas não se aprofundam na verdade. Sem se dar em conta quando vêm as dificuldades e os problemas uma vez que não creem se vão rapidamente. São de curta duração, disse Jesus. Sabe que no terceiro grupo se encontram os que fingem o amor dentro da igreja. E Jesus Cristo apresentou desta maneira em Lucas 8,14. A que caiu entre espinhos o que representa os espinhos nas escrituras? A Jesus os cravaram na cabeça. A primeira vez que o pecado entrou na terra o que saiu primeiro foram os espinhos. De onde eu vim existem muitos espinhos. É uma região árida. Eu digo que aí deve haver muito pecado. Está cheio de espinhos. Uma vez um homem estava me perseguindo eu tinha que atravessar um matagal. Depois eu precisei arrancar-me espinho por espinho. Jesus Cristo disse a que caiu entre espinhos esses são os que ouvem e indo são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto. Sabe que esta tradução está um pouco débil. Eu vou usar o original grego para vocês notarem a diferença. Lucas 14 leia novamente. E a que caiu entre espinhos são os que ouvem e indo para diante são sufocados. É muito suave esta tradução. se apartam saem do caminho esta é a tradução correta. A um que está no caminho se estão apartando do caminho. E as escrituras dizem que são atraídos pelos cuidados da riqueza e os deleites da vida e não dão fruto. Existe uma tradução que eu gosto muito linguagem atual 2012 que diz a semente que caiu entre espinhos apresentam os que ouvem a mensagem mas não deixam que a mensagem dirigem sua vida pois vivem preocupados em terem mais dinheiro para divertir-se. Irmãos o terceiro grupo não vai à igreja o terceiro grupo está na igreja o problema dele é que não dá fruto estão fingindo que estão na presença de Deus é uma vida fingida por isso não dão fruto. No livro Lar Adventista a serva do Senhor disse o desejo de excitação e agradável entretenimento são uma tentação e uma armadilha para o povo de Deus especialmente para os jovens os jovens que estão sintonizados neste momento na televisão o diabo tem um plano se a serva do Senhor naquele tempo o entretenimento era perigoso como será hoje que existem muitos entretenimentos tudo gira em torno de entretenimento o celular tem entretenimento o computador tem entretenimento o cinema a televisão tudo tem entretenimento Satanás está constantemente preparando seduções que distraem a mente da solene obra de preparação para as cenas que estão prestes a acontecer através de agentes humanos mantém excitação contínua para induzir os incautos a participarem de prazeres mundanos a shows conferências e uma infinita variedade de entretenimento calculado para induzi-los a amar o mundo e esta união com o mundo enfraquece a fé outro dia me disse uma jovem que tem de mal que eu vá a uma festa sabe o que tem de mal pouco a pouco o diabo estará levando você para que não ame as coisas santas isto é o que tem de mal pouco a pouco a sua fé está se debilitando isto é o que tem de mal o que tem de mal é que você está pertencendo a um grupo em que os espinhos estão sufocando e você não está dando fruto isto é o que tem de mal mais um grupo que é a minoria o qual Jesus chama a boa terra sabe que em Mateus 13,8 disse que outra parte caiu em boa terra e deu fruto um a 100 outro a 60 e outro a 30 em palavras de vida o grande mestre a irmã White explica o que é dar fruto quero que você como igreja entenda bem claro irmãos o tema de hoje é vital porque eu quero ser salvo você quer ser salvo sabe que característica você deve ter para ser boa terra sabe que diferença nós teremos que ter em relação ao outro para estar no livro da vida quando vier Jesus Cristo e ler o nosso nome é clara a diferença a serva do Senhor magistralmente apresenta palavra de vida do grande mestre página 38 o coração bom e reto mencionado na parábola não é um coração sem pecado eu sou um pecador meu irmão pois se prega o evangelho aos perdidos não é preciso chamar os justos eu não vim chamar os justos e sim os pecadores tem um coração reto o que se rende a convicção do Espírito Santo bendito seja o nome de Deus tem um coração reto aquele cuja mente recebe a impressão do Espírito Santo e a pessoa diz eu necessito do Espírito Santo eu necessito de Jesus Cristo conversão uma mudança confessa o seu pecado e sente a necessidade da misericórdia de Deus tem a intenção sincera de conhecer a verdade não para estar somente em palavras não para ser um grande pregador para vivê-la diz o coração bom é o que crê e tem fé na palavra de Deus você entende a diferença enorme diferença o que Deus quer de você é que você seja sincero e se humilhe é o que Deus necessita em palavras de vida do grande mestre página 31 a 40 a serva do Senhor disse o conhecimento da verdade depende não tanto da força intelectual como da pureza de propósito imagine você Deus não necessita que você seja um erudito eu não necessito ser um erudito o que eu necessito é ter um propósito nobre o propósito nobre é que eu quero me salvar disse a consciência de uma fé fervorosa e confiante os resultados se verão em uma vida semelhante a de Cristo seja glória ao nome do Senhor mas a escritura não só apresenta essa parábola do semeador me pergunto qual mais está notando o quadro que se está se desenvolvendo está notando que na igreja há quantos grupos quantos grupos dois o do caminho nunca creu os do pedregais não tinham profundidade e se foi o dos espinhos a exemplo dos outros não dá frutos simplesmente se assenta se não gosta se levanta e vai embora o da boa terra que está dando fruto é a minoria Jesus Cristo apresentou outra parábola a do joio e do trigo aí Jesus Cristo não está filtrando ele pensa apenas em dois grupos em Mateus 3,24 referindo-se a parábola o reino do céu é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo mas dormindo os homens representa a igreja veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se e quando a erva cresceu e frutificou apareceu também o joio a serva do senhor fazendo o paralelo diz não tem Deus uma igreja viva tem uma igreja militante agora veja não uma igreja triunfante dois grupos nós sentimos pena de que haja membros defeituosos há na igreja do senhor aqueles que estão verdadeiramente convertidos ao mesmo tempo Satanás traz pessoas que não estão convertidas Cristo sempre traz a boa semente e Satanás traz o joio aí está duas influências opostas que obram continuamente os membros da igreja essa é uma advertência para você que é membro da igreja uma influência trabalha para purificar a igreja irmãos esta é a palavra de um profeta não é a palavra do Oliver eu estou me respaldando na voz de um profeta não é o irmão Oliver diz eu estou falando a palavra de um profeta atual há um grupo que está interessado em que a igreja seja purificada por isso temos esta campanha por isso há uma ênfase irmãos que precisamos uma transformação espiritual escute bem diz a citação e a outra a corrupção do povo de Deus dois grupos meus irmãos dois grupos bem claros e definidos em Mateus 13 27 Jesus Cristo nos põe a atenção de que não nos preocupemos como há de separar um do outro e os servos do pai de família indo ter com ele disseram-lhe senhor não semeaste tu no teu campo boa semente por que tem então o joio o inimigo é que fez isso e os servos lhe disseram queres pois que vamos arrancá-lo sabe que nós somos servos ele porém disse não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele irmãos escuta-me seu trabalho não é andar perseguindo como policial a ninguém seu trabalho é preocupar-se como irá arrancar o joio esse é seu trabalho esse trabalho pertence a Deus em segundo testemunhos livro 1 página 312 a serva do senhor diz não tem paralelo nessa citação Satanás a revelar-se arrastou consigo uma terceira parte dos anjos estes se apartaram do pai e do filho e se uniram com o instigador da rebelião tendo em mente esses atos devemos trabalhar com maior cautela que podemos esperar se não provas e perplexidades em nossa relação com homens e mulheres seculares devemos suportar isto e evitar a necessidade de arrancar o joio para que trigo não seja arrancado também sabe qual o problema que nós não podemos estar perseguindo é que nós podemos provocar um colapso na igreja e muitos sinceros seriam sacudidos sem necessidade mas a pergunta clara é esta o que fará Deus para separar um do outro agora uma pergunta quer saber quer saber qual o método divino para separar seu povo daquele que finge ser seu povo quer saber qual o método a Bíblia apresenta com clareza em Mateus 22,14 Cristo lança uma advertência escuta meus irmãos isto é para ti eu espero que o Espírito Santo esteja falando com sua consciência não creio que uma pessoa que seja um pecador comum é o Espírito Santo que está falando com a sua consciência porque muitos são chamados Mateus 22,14 quantos são escolhidos? poucos escolhidos sempre Deus tem um pequeno remanescente no mundo somos 16 milhões de adventistas quantos milhões? irmãos são 100.900 línguas são 192 países que temos que alcançar e são 16 milhões de adventistas agora uma pergunta e nesses 16 milhões de adventistas há dois grupos ou não há dois grupos? não diga que eu estou dizendo a igreja porque eu estou usando os profetas se vai pegar alguém começa dos profetas deixa-me por último me pergunto agora desses 16 milhões de adventistas nominais escritos quantos estão firmes no Senhor e fiéis na verdade presente que tal deixarmos que a profeta nos diga sobre essa questão vejam em eventos finais página 176 eis uma solene declaração que falo para a igreja de que ninguém veja nenhum nenhum em cada 20 daqueles que os nomes estão registrados nos livros da igreja está preparado para terminar sua história terrenal e que estaria tão certo sem Deus sem esperança em um mundo pecador comum é solene essa citação nenhum se há uma fórmula sabe de quantas pessoas estaríamos falando entre 100 mil e 300 mil e 16 milhões como vai fazer o Senhor para fazer com que o seu povo seja separado no joio como vai fazer Deus para livrá-lo Deus tem um plano e pessoalmente eu creio que esse plano já começou a suceder e eu quero dizer algo solene meus irmãos em Amós 9.9 começamos com uma citação interessante porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações assim como sacode grão no crivo sem que caia na terra um só grão meus irmãos meus irmãos o Senhor tem um plano de sacudir a sua igreja como ele vai fazer como ele vai sacudir em João capítulo 6 a Bíblia revela uma situação interessante Cristo pregava e as multidões o seguiam quantos se alimentaram dos pães e dos peixes quantas pessoas 4 mil 5 mil irmãos aí não contaram as mulheres e as crianças quantas pessoas renderam homenagem a Jesus quando entrou em Jerusalém milhares mas eu quero dizer uma coisa nos próprios dias de Jesus Jesus sacudiu os seus seguidores como assim irmão Oliver isso mesmo e tal qual fez Jesus se voltará a repetir porque se aproximava Pentecostes sua igreja receberia o seu poder e Jesus necessitava que os seus fiéis estivessem preparados para receber o seu poder e Jesus sacudiu a sua igreja e você dirá como é isso irmão Oliver João apresenta este ensinamento versículo 51 estavam o povo reunido e Jesus disse eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer desse pão viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo então eles olhavam ao outro se contendiam e diziam o Senhor vai nos dar de comer a sua carne o Senhor está louco Jesus disse de certo de certo digo se não comer a minha carne e beber o sangue não tereis vida em vós mesmos o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele note que o Senhor prega um sermão poderoso e começam a questioná-lo em João 6 esclarece o que está falando versículo 63 o Espírito é o que vive e fica a carne para nada aproveita agora notem as palavras que eu vos digo são Espírito sabe com que o Senhor estava sacudindo com sua palavra estava exigindo o cumprimento das suas ordenanças estava exigindo que as pessoas atuassem conforme ele pregava e João 6 66 disse desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás esta é como a parábola do semeador não é? se começaram a se desviar do caminho e já não andavam com ele disse então Jesus aos doze quereis vós também retirar-vos? note a resposta maravilhosa de Pedro Pedro às vezes respondia loucuras dessa vez ele entendeu Senhor para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna com quem estava sacudindo com quem Jesus estava começando a fazer divisão entre seus seguidores com a palavra de Deus em apresentar a palavra crua se vocês não vivem e não permanecem nisso vocês não vão seguir comigo diz em eventos dos últimos dias páginas 177 a irmã White apresenta este mesmo princípio estamos no tempo da sacudidura tudo que deve ser sacudido será sacudido o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade e não obedecem as suas ordens em palavras e ações está notando a sacudidura começará com o testemunho da testemunha fiel meus irmãos começará colocando a sua igreja na balança para saber quem vive a verdade e quem finge viver a verdade em testemunho em testemunhos seletos página 180 a serva do Senhor disse perguntei qual era o significado da sacudidura que eu havia visto e se me mostrou que motivaria direto o testemunho da testemunha fiel da igreja de Laodicea este testemunho terá o seu efeito sobre o coração de quem o receba levando-o a exaltar a baixa norma o que exaltar a alta norma e expressar claramente que coisa a verdade irmão já se acabou a época de transmitir mensagens suaves não necessitamos proclamar a verdade como é direta mas o fim entrontaremos oposições alguns não suportarão esse claro testemunho disse ela quantos grupos estão aqui dois um está disposto a exaltar a verdade um está disposto a viver a verdade mas o que passará se cumpre em Timóteo os que querem viver piedosamente vão ser perseguidos e diz isso é o que causará uma sacudidura entre os filhos de Deus sabe que Cristo quando apresentou esse tema falou da igreja de Laodicea a igreja de Laodicea tem alguns símbolos que são interessantes em primeiro lugar ao falar de Laodicea Cristo Cristo ao se apresentar a testemunha tinha que dar uma mensagem para Laodicea foi estabelecido em 261 a.C. e 245 a.C. pelo rei Antílco II o nome de Laodicea significa juízo do povo ou povo julgado interessante estamos em processo de juízo era uma cidade muito próspera economicamente tanto que foi sacudida pelo terrível terremoto Roma ofereceu ajuda e eles disseram não, não, não não tem problema nós temos como resolver se sentia totalmente cômoda rica era famosa era famosa por suas cascatas de águas mornas e salobres a água tinha um mau gosto porque era algo mineral por vezes produzia náuseas também confeccionavam um tipo de lama negra com uma cor negra se lembrava muito de Laodicea isso é interessante meus irmãos os símbolos liga totalmente ao nosso tempo ao redor de Laodicea também existia uma fábrica de colírio para os olhos em Apocalipse 3 14 está o coração do tema de hoje está o testemunho da testemunha fiel e não pelas palavras de Jesus e ao anjo da igreja de Laodicea escreve é aqui diz amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus disse conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera foras frio ou quente assim porque és morno e não és frio nem quente vou me tateei da minha boca note aqui Jesus Cristo falou de três grupos frios não lhe interessa nada estão os quentes que estão de cabeça metidos na obra pedindo santificação e purificação e dando frutos 100% os mornos estão parados no meio irmãos os mornos se sentem no mundo mas um pouco incomodados e se sentem bem na igreja em sua condição ele na realidade não se sente nem bem em um lado nem bem em outro ele está no meio que coisa pior que coisa horrível está no mundo não se sente no mundo está na igreja e não sentir que está na igreja então o que está passando irmãos tome a decisão as seguintes palavras projetam luz a respeito ao senhor agradaria que os mornos creiam que são religiosos nunca tivessem mencionado seu nome são uma carga contínua para os que anelam serem seguidores de Jesus mas ao mesmo tempo são uma pedra de tropeço para os incrédulos ou seja não permite que os que estão dentro deem frutos e nem permitem para os que estão lá fora se cobertam estão molestando os dois grupos esta é verdade em 2 Pedro 3.11 está outra parte havendo pois de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade irmãos estamos nos tempos finais e muita gente não se dá conta e vivem numa mornidão mornidão total em primeiro testemunhos página 476 e 477 a serva do senhor diz a mensagem de Laodicea aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente a maior parte são professos mornos nota como segue a mesma linha são professos da verdade tendo o nome mas falta-lhes o zelo Deus indicou que queria no coração da obra homens que corrigissem o estado das coisas que existem ali assim como fiéis sentinelas em seu posto do dever tenha dado luz com respeito a todo ponto para instruí-los estimulá-los em confirmá-los segundo cada caso Deus tem dado suficiente capacidade tenha dado tudo mas lamentavelmente a maioria estão mornos Laodicea tem uma característica que me chama a atenção veja irmãos que me acompanham sabe o que me chama a atenção de Laodicea Apocalipse 3 17 como dizes por que tu dizes eu sou rico estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes disse Jesus que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu sabe Laodicea está em sérios problemas porque ela pensa que é assim ela está em trapos está morrendo espiritualmente mas ela crê que ela que ela é santa que ela é pura que ela é perfeita e que ela é melhor nessa terra por amor ao Senhor meus irmãos esse espírito é diabólico eu sou rico eu estou tranquilo eu estou tudo bem pobre homem enriquecido no comentário bíblico adventista a irmã White disse em tomo 7 página 974 deles disse Cristo a tais de serem enriquecidos de suas vitórias espirituais mas na realidade não são frios nem quentes se não estão refém de uma vã faculdade a menos que o convertais não podereis ser salvos como pensas ir para o céu com essa profana sabedoria eles creem que estão super bem com essa sabedoria profana estariam a perder o reino dos céus não pode aprovar esses não estão procedendo de acordo com o exemplo divino estão sendo presas de suas próprias invenções porque são mornos e eu estou a ponto de vomitar-te de minha boca irmãos quando esse servidor se levanta e em muitos lugares apresenta tema como este as pessoas dizem irmão Oliver o Senhor não está sendo demasiado direto a igreja tampouco está assim esse é o espírito de Odisseia se sente rica em Apocalipse 13 Jesus Cristo disse como dizes rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta é assim que se sente a igreja sente que tudo está perfeito que está ganhando milhões de almas que o mundo será prontamente pregado porém uma situação interna que está carcomendo a igreja e o triste é que nós não damos conta da gravidade do assunto se sente rica mas sabe uma coisa interessante que vai diante do testemunho de Cristo esta é a verdadeira condição a igreja é desgraçada a igreja atualmente tem uma condição miserável a igreja atualmente se sente pobre atualmente deve sentir que está cega deve se sentir desnuda alguém pode dizer irmão Oliver você está dizendo coisas duras a igreja não está assim este é um sentimento da igreja da testemunha fiel crê que tem tudo e não tem nada saiba o que é triste de todo esse assunto e aqui está a gravidade esse é o ponto mais grave mas você vai dizer irmão Oliver olha o tema de hoje é bem duro lembra que eu comecei dizendo que é para mim que eu sou o primeiro em comentário bíblico adventista na página 778 diz e quem não sabe e não sabe que não sabe quase não tem esperança essa situação de Lodicea é quem não sabe sabe que não sabe e não tem esperança esse é o problema esse que já não sabe mais sabe que não sabe é mais ou menos assim em espanhol professoras de músicas estavam gravando tinha um cantor diante de mim em um ponto específico desafinado tomei o piano disse cala que estava sendo tocada e disse aqui você está desafinando e ele disse eu não me sinto desafinado ele foi gravar aí indicaram você desafinou e ele disse eu escuto bem está desafinado irmão essa nota está fora de lugar eu escuto bem como é que eu poderia desafinar se ele não sabe onde está o problema assim está Lodicea Lodicea não sabe que não sabe e a pior situação é que Lodicea acha que está bem crê que está rica porém não sabe não sabe que está muito mal que necessita urgentemente de um levantamento espiritual dentro dela a ignorância de sua verdadeira condição caracteriza o cristão de Lodicea é um agudo contraste com o verdadeiro conhecimento que Cristo tem para a verdadeira condição de sua igreja sabe que não sabe e Jesus disse eu conheço as tuas obras interessante o Senhor conhece muito mais de nós do que nós de nós mesmos em esta situação aparece Cristo como um comerciante e traz coisas preciosas para a igreja em Apocalipse 3 diz portanto eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que seja rico vestiduras brancas para vestir-te e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas sabe de uma coisa o ouro refinado que são símbolos bíblicos representa segundo Santiago 2.5 meus irmãos ouvi porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam em Galatas 5.6 porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor mas sim a fé que opera pelo amor em Jó 23.10 todavia ele conhece bem o caminho por onde meus pés passará se me colocar a prova que sairei puro como ouro a testemunha fiel é parte da solução que a igreja perceba e compre fé amor de Jesus Cristo que é o único que pode vender irmãos temos que nos aproximar de Jesus e nos prostrar ser humilde e conhecer nossa condição não ser super cristão irmãos a situação é séria temos que nos acercarmos a Jesus para a fé que ele oferece note que irmão White em testemunhos de Tom 1 página 478 a fé e o amor o ouro puro que a testemunha verdadeira aconselha aos mornos a comprar porque os ricos que amam os tesouros terrenais toda esta riqueza não os habilita a comprar que cura a enfermidade a enfermidade da alma o ouro provado no fogo que se recomenda é a fé e o amor é a riqueza do coração porque há de refinar a pureza e quanto mais provas mais resplandece irmãos nós necessitamos de conhecer as escrituras necessitamos estudar a bíblia entrar nos testemunhos dedicar mais tempo sabe porque a igreja está nesta condição atual porque tem abandonado os profetas e a escritura é clara se você abandonar os profetas o povo andará cego o povo não saberá o que fazer estamos abandonados estamos fazendo coisas que não valem a pena estamos perdendo o tempo e em coisas que não servem deveríamos estar nos preparando para a batalha final e a serva do senhor disse cumpre dele a fé que vale que procede da palavra de Deus a parte disso não pode comprar vestiduras brancas em Galatas 3.27 disse-lhe os que em Cristo foram batizados de Cristo estão revestidos em Mateus 22.11 e o rei entrando para ver os convidados viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias em Apocalipse 3.4 mas também tem em Sars algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco porque são dignas o que representa as vestiduras em um dos testemunhos a irmã White disse as vestiduras brancas representam a pureza de caráter a justiça de Cristo impacta o pecador és na verdade uma vestidura de tecido celestial pode comprar unicamente de Cristo através da obediência voluntária irmãos a vestidura branca representa simplesmente que vamos a Jesus para que ele entregue a sua graça e o seu poder e nos vista de branco não creia que nós podemos confiar em nosso poder como um Deus que perdoa para ser prático eu entro num programa de televisão noticioso procurando notícias de repente pode haver uma mulher nua pode haver uma situação eu não posso confiar em mim eu tenho que confiar nos méritos de Cristo e dizer Senhor ajuda-me eu sou pecador perdoa-me tenha misericórdia de mim veste-me de tua graça ajuda-me a amar como tu amas e aborrecer o pecado irmãos é confiar na obra de Jesus o problema da igreja é que ela crê que pode vencer o pecado sem Jesus e não sabe que não sabe sabe depois disso lhe pede que compre colírio em João 16,8 diz e quando vier o consolador convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo o Espírito Santo tem que abrir os nossos olhos para entendermos o que está passando em Hebreus 5,14 diz mas o mantimento sólido é para os perfeitos os quais em razão do costume tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal irmãos o Senhor nos pede para que supliquemos o Espírito Santo para que abra entendimento através das escrituras para que a gente possa discernir o bem do mal sabe que o grande problema de hoje em dia é que não há discernimento entre o bem e o mal eu posso colocar aqui qualquer quantidade de estilo musical perguntar qual o estilo musical que Deus quer para a sua igreja uns dirão uma coisa outros dirão outra coisa sabe por que? cada um decide segundo o que crê e não segundo a escritura esse é o problema meu irmão estamos tomando decisão pelo que nós pensamos estamos deixando que o discernimento espiritual fique à parte do que nós queremos e não no que diz que o escrito está e Paulo disse isto claramente Tiago 1,5 diz se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-ás dada olha os testemunhos tomo 1 página 478 interessante o colírio eis aqui a sabedoria e a graça que nos habilitam para discernir o mal e o bem você entende porque nos últimos dias a igreja não vê porque o único instrumento que habilita você a discernir entre o bem e o mal é a voz dos profetas que foram inspiradas pelo Espírito de Deus se você abandona isto você não tem discernimento espiritual e segue dizendo e para reconhecer o pecado seja qualquer que for Deus vai dar a sua igreja olhos olhos que sejam ungidos com sabedoria que vejam claramente muitos tirariam os olhos da igreja se pudessem porque não querem que suas obras sejam descobertas para que não sejam repreendidos o colírio divino repartirá claridade e conhecimento Cristo é o depositário de toda a graça e ele disse eu te recomendo que de mim compre colírio quando o testemunho da testemunha fiel penetra na igreja a igreja entende a sua condição esta que acabamos de apresentar vai nascer em nosso coração um sentimento de nos humilharmos diante de Deus e dizer necessitamos ser diferente necessitamos de um reavivamento e reforma total se não não vamos receber em nosso coração e se com tudo isso Deus separa ao seu povo porque através de eu não quero dividir músicos, pastores e irmãos que estão aqui o remédio que usa Deus para separar um do outro é a palavra de Deus exaltar a norma exaltar a verdade perguntar quem está na parte de Jeová e quem não está na parte de Jeová uma vez que esse estranho processo se desenrole vem o segundo processo o tema não vou aprofundar só vou dar uma pincelada sabe qual o segundo processo? Jesus Cristo se acercou seus discípulos e eram pouco os que o cercavam meus irmãos eram muito poucos primeiro foi uma grande quantidade diz em Lucas 22 31 e 32 Simão, Simão eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu quando te converteres confirma teus irmãos o que sacudiria não bastava aquele primeiro grupo se separar agora teria que ter uma separação muito mais profunda e o que ocorreu? uma perseguição? irmão escute-me estamos vivendo nos dias onde Deus quer levantar a verdade e muitos vão se opor muitos chamam um reavivamento e uma reforma mas querem que venham em som de paz Jesus disse que vinha em som de espada porque Satanás não vai aceitar quando através desse estranho processo Deus cura a igreja começa sua obra estranha então se virá a perseguição que está na Bíblia e terminará de purificar a sua igreja sabe o que diz a serva do Senhor em eventos finais páginas 177 e 178 a prosperidade a prosperidade contribui para que ingresse a igreja atitudes que meramente professam religião devido a falta de perspectiva ingressam nessa fila homens que aparentam estar firmes viver um cristianismo inquestionável pelo que se a perseguição surgisse se apartariam dos outros está vendo as duas faces da moeda se uma sacudidura vier pela palavra a testemunha fiel será arrematado pela perseguição interessante agora vou terminar dizendo-lhe que Jesus Cristo está tocando e esta noite está tocando o seu coração ele quer que você seja o trigo ele tem poder de que se você tem uma vida vazia sem fruto ele tem poder hoje de converter você em trigo você deve aceitar a repreensão você deve aceitar que tua vida não é a do jovem rico se não do menino pobre deve aceitar que precisa de uma mudança total uma total transformação que vai levar você a viver a fé que você professa que tem em segundo testemunhos tomo 2 página 355 a serva do senhor disse embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado a igreja débil e defeituosa é a igreja de hoje precisando ser repreendida advertida e aconselhada é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração tremenda mensagem meus irmãos você você como pessoa como membro da igreja Cristo tem sobre você os seus olhos porque Cristo quer que você se salve Cristo quer que você participe Cristo quer que você não perca tempo nesta igreja Cristo não quer que você venha perder o seu tempo meramente um cristão fiel porque está morno Cristo quer levar você ao seu reino nós necessitamos entender isto é pessoal não podemos tapar os nossos olhos não podemos levar um cristianismo falso temos que levar um cristianismo sincero Jesus aparece tocando a tua porta em Apocalipse 3.20 diz se alguém ouve uma voz e abre a porta entrarei nele e searei com ele notem que aí há uma troca dele comigo a igreja necessita ter um intercâmbio entre Jesus e a igreja irmãos meu sincero pedido que o Senhor possa te ajudar e você possa cumprir as promessas que o Senhor tem para você sabe que em 1984 eu era um menino de uns 15 anos entre 84 a 86 e me dei conta que eu era um joio na igreja uma vez eu estava no som da igreja e eu coloquei Black Sabbath nos aparelhos de reprodução da igreja quando eu chegava nos acampamentos no sábado passava todo o sábado escutando música rock sempre existia alguma coisa nova para ouvir enquanto os pastores faziam um grande empenho para nos ajudar eu estava trancado no quarto eu levava o meu Walkman Walkman era hoje é o iPhone ou o tablet Walkman era o aparelho que se usava naquele tempo e aí passava o meu tempo meus irmãos escutando rock e passava o sábado e o testemunho que eu fazia era golpear a igreja eu sempre me rebelava contra a igreja e decidir ir embora da igreja porque eu não posso seguir a Jesus porque eu sou um falso cristão eu resolvi ir decidi abandonar a igreja agora eu entendo porque eu disse que eu prefiro sair frio porque porque o joio está na igreja ganhando os seus filhos meu irmão o joio vai à igreja sem ler a Bíblia o joio crê que vai ao céu sem orar o joio crê que vai ganhar um pastor chegando o sábado levantando a mão e dizendo que estudou para que toda a igreja veja e eu me dei conta que estava me enganando e resolvi ir embora olha o irmão que está me escutando pisei fundo os 14 anos de minha vida eu vivi perdidamente quando eu leio a história do filho pródigo me sinto o filho pródigo botei a minha vida e pisei fundo como músico como pessoa e fiz coisas que que o Senhor Jesus Cristo tinha desistido de mim e quando pisei fundo me dei conta que não podia viver assim que não era feliz o Senhor usou estranhas maneiras de me atrair a Ele quando decidi voltar à igreja e dar uma oportunidade a Deus o diabo havia me corrompido tanto que eu necessitava um grande milagre para salvar-me e chegou um momento em minha vida que eu sendo uma pessoa perdida e tomei em minha mente a consideração de me achegar a Cristo para salvar-me e quero dizer algo não fisicamente e sim mentalmente é uma luta tremenda era uma luta tremenda que eu estava tendo o diabo estava diante de mim dizendo vai voltar à igreja vai seguir ganhando gente para a igreja quer vir comigo não vai lhe é pena o que você vai fazer você vai se perder igual chega mais fundo comigo vivi agarrado com mulheres os licores à vontade porque comigo você vai parar no mesmo lugar não viva uma vida fingida aqui comigo é o lugar melhor porque quando ele apresenta o inferno não é assim que ele apresenta para a gente mas por outro lado apareceu Jesus Cristo irmãos o diabo me forçava a fazer coisas que eu não queria fazer eu lhe digo satanás faz horrores salomão sentiu o mesmo que eu satanás me levou ao ponto de me afeminar eu fazia coisas que não desejava porque o diabo porque o diabo quer que tu faça tudo o que tu queres para destruir a ti mesmo este é o seu fim quando aparece Jesus Cristo jovens músicos e pastores Jesus Cristo me oferece um plano B que para mim era um plano B que passou a ser um plano A ele me disse assim se tu crer em mim eu não vou forçar você a ser nada o diabo te força eu não eu não vou forçar você a nada eu vou te dar poder para vencer e como vai ser senhor sou um miserável pecador eu sou um eu já não me dava conta da minha situação claramente creia em mim e eu te darei poder a única coisa é que você tem que me aceitar de coração crer que eu sou o teu salvador abandonar essa velha vida não posso senhor essa vida me atrai não se preocupe eu me encarrego disso teu trabalho é pedir sabe o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos vocês não recebem nada porque não pedem irmão no meio desta encruzilhada na minha vida tomei a decisão de seguir a Jesus Cristo mas escuta-me isso sim João disse se eu sigo a Jesus Cristo eu não vou ser um cristão medíocre na igreja não senhor eu não vou andar de hipócrita centrado no banco perdendo tempo para que igual o diabo reclame a minha vida por amor ao senhor o diabo tem reclamado a vida de muitos de muitos adventistas do sétimo dia porque dizem que são dele por amor ao senhor irmãos este é um grande problema dentro da igreja Laodiceia pensa que está sentada no céu está sentada no mesmo inferno o diabo nos reclama porque nossas obras não são dignas nossas obras são de pecadores imundos como no mundo e tu dizes que são de Deus quando eu retornava à igreja parecia que a igreja não tinha nada irmãos quando eu voltei para a igreja disse ao senhor se eu voltar para a igreja eu quero lutar para salvar-me vou dizer uma coisa tudo o que me pedirem eu vou fazer isso sim tem que estar escrito em sua palavra a repreensão da testemunha fiel em minha vida meus irmãos por exemplo quando meu pai faleceu de câncer eu não era vegetariano quando a minha mãe faleceu de câncer eu cheguei a Deus e Deus reclamou a mim do que me falas se eu te dei um mandamento e você não vive com que cara você vai me dizer que eu sou culpado do que está passando e sabe uma coisa reconheci com tanta sabedoria eu estava botando por terra senhor eu não posso que tu possa ajudar-me irmãos quando a gente se converte na alimentação e me custou muito a fazer como resultado o colírio começou a fazer efeito nos meus olhos e comecei a ver dentro de mim a escolha do pecado me conta que aquela música que eu usava não era boa sabe por quê? porque começou uma transformação e sabe como conseguiu o senhor? com fogo com fogo por isso eu enfrentei fogo e a grande prova eu tive que enterrar a minha mãe e passar por provas terríveis para aceitar a minha condição e começar a dar conta dos meus pecados sendo membro de uma igreja e eu lhe digo uma coisa meus irmãos eu era sincero eu sou sincero mas eu estava enganado porque não queria a repreensão da testemunha fiel daí irmãos começaram a ter mudanças na minha vida e eu era sincero de coração a igreja necessita viver as suas mudanças eu comecei a viver o evangelho como deve ser vivido com grande esforço pedindo ao senhor que me ajuda e sigo padecendo para ele porque o senhor necessita me polir como fogo a última prova que eu passei foi viajando de Caracas da cidade onde eu vivo o avião descendo e quando estava posicionado na pista de aterrissagem ele foi ao céu novamente o avião deu a volta voltou a posicionar-se sobre a pista para a aterrissagem mas se levou novamente quando eu me dei conta que o avião não aterrissava imediatamente eu pensei este avião não vai aterrissar as pessoas começaram a sentir terror prendi meu celular escrevi uma mensagem para minha esposa que esperava no aeroporto com minha menina ele disse meu amor eu não vou aterrissar mas nós teremos um encontro no reino dos céus e eu vou estar contigo ali nós nos veremos o avião deu a terceira volta a torre mirou a ele mas não achavam aí você me pergunta em que eu pensava nesse momento não reclamava o senhor que queria ser um pregador que queria fazer a sua obra querido irmãos quando a gente enfrenta a morte eu era um cristão sincero e fiel ele não diz senhor eu não quero isso a única coisa que eu disse senhores somente o senhor pode me salvar você é o único que tem os méritos foi o que eu pensei em tuas mãos entrego meu espírito nos dias difíceis as suas obras não te salvarão somente os méritos de Cristo e tu está vivendo em sua vida pessoal o avião deu uma quarta volta e o piloto decidiu aterrissar nessa situação as pessoas desmaiavam e oravam algo me fez levantar e orar diante dos gritos das pessoas levantei minha mão silêncio e elevei uma oração curta e o avião encostou a roda de trás e depois a da frente e no mesmo instante da caída e então aterrissou quando me encontrei com minha família me dei conta de que de que nada vale estar na igreja quando você está perdido dentro da igreja eu te animo em nome de Jesus a que decida a quem vai servir eu te animo em nome de Jesus que diariamente tu te peses na balança de Deus que te revises como disse Paulo você necessita uma mudança agora porque amor e dever são remédios não permita que o diabo vença a batalha que você está tendo recorde que há um salvador ressuscitado que está no reino do céu que pode te ajudar para que você vença confia no Senhor que em breve virá que você será trigo e não joio que Deus lhe abençoe e que tenham um feliz final de semana muito obrigado por haver nos acompanhado as bênçãos de Cristo esteja com cada um de nós que Deus lhe abençoe e 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 que Deus lhe abençoe